Bom dia a todos e todas. Agradecendo aí a turma nossa aí da TV Alerj, da comunicação da casa. Às 10 horas do dia 11 de julho de 2022, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinado a investigar denúncias a apurar interrupções nos serviços de trens, atrasos entre os horários de chegadas e partidas, superlotação das composições, duração das viagens, acessibilidade das estações, construção de banheiros, analisar as condições dos trens, estações e o retorno do ramal Santa Cruz, a central do Brasil, bem como os danos sofridos pelos usuários relacionados à má prestação de serviços e transporte for viado no Estado do Rio de Janeiro. Supervia. E contando com a presença, os senhores deputados. Deputado aqui, Valdeque Carneiro, deputado Luiz Paulo. Dão por aberto os trabalhos da 12ª reunião ordinária, que tem como finalidade de ouvir os representantes. Aí é o representante. O senhor Ota, representante da GUME, está presente também aqui conosco o Murilo. Murilo, Murilo está aí, que é da G-Transp, o Vicente Luíra se encontra? Não. Não. O Rafael da Cata está presente? Também não veio. O representante da GUME está presente, que é o senhor Ota, como eu gosto de ser chamado. Ota. Antônio Carlos Sanches, Supervia. Homero Freitas, da Supervia. Juliana Barreto, está aí? Também representante da Supervia. Eduardo Santiago, esse eu já conheço, representante da Supervia. Rafael Matos, também representante da Supervia. O Murilo, eu já falei. Alexandre, está presente? Que é o representante da Secretaria de Transporte. O Marcos, da G-Transp. Jorge Fernando Coelho, da C-Trans, veio junto com o Alexandre. Aria Ruda Filho, da Central Logística. É bom saber que a Central está presente. Viviane Oliveira, assessora da Diretoria, também da Central Logística, nisso? Carlos Felipe de Lima, do Nascimento, assessor. Enfim. E a todos os presentes que se encontram aqui na audiência pública do dia de hoje. O deputado Luiz Paulo me alertou, e é verdade, que hoje tem uma reunião no auditório para tratar do grave problema que vem enfrentando as universidades federais, né? Com corte por parte do governo federal. Então, nós vamos tentar ser... Vamos ouvir nessa oitiva o representante da GUME através das ponderações que foram feitas pelo deputado Luiz Paulo e, principalmente, pelo deputado Valdeck. Em abril de 2019, foi concretizada a aquisição pela aglomerada do japonês Mitsui das ações no poder da Odebrecht, então controladora indireta da companhia. O grupo japonês, ao lado de duas empresas, também do Japão... Presidente, deputado. Oi, obrigada pela presença, deputada Regiane. Bem-vindo aqui à nossa CPI. O grupo japonês, ao lado de duas empresas do Japão, já destina 40%, já destinha 40% da Odebrecht Móvel, que, por sua vez, tinha 60% da supervia. No negócio da supervia, a GUME passou a ter 90% do controle da concessionária, 88,7% das ações. Restando 11,33% ao Odebrecht Transporte. Braço de transporte e mobilidade urbana do grupo. A GUME, aí tem GUME, Guaraná, Móbile, não sei mais o quê, subsidiária controlada pelo RANG japonês Mitsui, assinou em fevereiro desse ano o contrato de compra e venda com a OTP para a transferência do controle da supervia. Aí vem aqui a primeira pergunta. Em 2019, após assumir o controle acionário da empresa, a GUME garantiu que, com a redução da dívida, a empresa ferroviária poderia investir quase 1 bilhão nos 10 anos seguintes. No entanto, com o problema da pandemia e as dificuldades que sucederam, é sabido que tais investimentos sequer começaram a acontecer. Algum plano de retomada desses investimentos? Como a empresa controladora enxerga hoje a possibilidade de fazer investimento? Foi afirmada por diversas vezes que hoje a operação não é viável do ponto de vista financeiro. Sendo assim, por qual razão a empresa não devolve o controle da operação para o Estado? Terceira pergunta. Existe algum plano de investimento da empresa controladora, visando a melhora de serviços prestados aos usuários? Caso exista, qual o cronograma físico e financeiro desse investimento? Eu estou abrindo com essas três perguntas, depois, Faldek, fica à sua disposição, à disposição do deputado dos Paulo. Responder, por gentileza. Bom, bom dia, deputada e deputados. Muito obrigado pela oportunidade de falar e contribuir nessa Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. meu nome é Ota, atuo como CEO da Gumi Brasil. Sobre a primeira pergunta, só para confirmar o meu entendimento, a pergunta era, na época de aquisição de controle, em 2019, Sim, 2019. O plano era, com redução de dívida, a companhia poderia investir aproximadamente um bi durante há dez anos. Esse que é o comentário que eu fiz naquela época, correto? Mas, como deputada e deputados sabem muito bem, naquela época, a nossa projeção era crescimento de passageiros, partindo de 600 mil por dia para patamar de um milhão em alguns anos. Porém, em março de 2020, chegou a pandemia e o cenário de passageiros mudou substancialmente, e, muito pelo contrário do que a nossa expectativa no ano de 2019, após a pandemia, o cenário mudou totalmente. Então, nós tínhamos que revisar o planejamento de longo prazo da companhia, justamente para isso, junto com os administradores da Supervia, estamos discutindo com o Poder Concedente, Estado do Rio de Janeiro, para recuperar o equilíbrio econômico da concessão, para poder conseguir investir para a melhoria de serviços da companhia. Existe algum plano de retomada desses investimentos? não tem plano físico-financeiro tão definido, porque, como a deputada sabe muito bem, neste momento, a companhia está numa crise financeira. como o diretor-presidente da companhia explicou na outra ocasião, nesta Assembleia, se não tiver fechamento de termo aditivo com o Poder Concedente, a caixa da companhia vai acabar em agosto, mês que vem, porque nós, acionistas controladores, aportamos, em total, aproximadamente 1 bi reais na companhia, além de 800 milhões aportados através do aumento de capital da companhia no ano 2019, durante o período de pandemia, o nosso Gumi Brasil disponibilizou 165 milhões para evitar o colapso financeiro, justamente para a continuidade de operação da companhia. Então, estamos batalhando para evitar nesse pior situação de colapso financeiro. Só lembrando aqui o Alexandre, que está presente da CETRANS, na reunião passada nós chegamos a falar a esse respeito, que se não houvesse a conversa que estava sendo avançada já com o governo do Estado e que o representante da Superd, o Sancho, colocou bem claro que a partir de agosto entraria em colapso e o sistema deveria deixar de existir. Ia paralisar o sistema ferroviário. Então, o que eu estou colocando aqui só para reafirmar o que o representante da Mito Sul está colocando aqui com clareza. Se não houver em agosto para o sistema, é isso, senhor? Mas, teoricamente, sim. Mas, na prática, nós fortemente acreditamos esse acordo entre poder concedente e a concessionária será formalizado em breve e podemos evitar nessa pior situação. Esse que é o nosso entendimento. Então, não existe o cronograma físico e financeiro de nenhum investimento a curto e médio prazo na empresa, no caso da concessão da Supervia, que o senhor é responsável, quase 90% é o grupo GUME que é responsável pela Supervia. Então, não existe nenhum cronograma físico e financeiro. Estão dependendo exclusivamente do Estado fazer repartes de recursos para que vocês possam dar continuidade no atendimento à população ao sistema de transporte roviário. É isso? Esqueci. Próximo termo aditivo do contrato de concessão, eu gostaria de evitar entrar em muito detalhe porque ainda entendo que está na discussão final, mas o objetivo principal é evitar o colapso financeiro da companhia concessionária. E, com esse alívio financeiro, junto com o governo do Estado e da Supervia, precisam trabalhar para elaborar justamente que nível de serviço a concessionária deve prestar e, para atingir esse objetivo, que nível de investimento será necessário no sistema. Esse que será definido. Isso, acho que, não é tão imediato de um dia para o outro. Mas... Nós já estamos discutindo isso há três meses. Nós já estamos discutindo aqui nessa CPI há três meses o problema do colapso do sistema de transporte. Não é novidade para ninguém. Não é novidade nem para a empresa, no caso, a concessionária que é a Supervia, eu acho que nem para o acionista principal que é o representante da GUME. O que eu estou colocando mais uma vez aqui é afirmando ao representante o Alexandre da Secretaria de Transporte que, mais uma vez, não só a Supervia como o representante legal da GUME, que é o senhor Otto aqui, ele está colocando se não houver essas negociações de repassos de recursos, o sistema vai paralisar. É só para, mais uma vez, ficar marcado aqui na nossa CPI. Vou passar a palavra para o Valdeck, depois para o Ospaul, depois eu volto fazer a mesma pergunta. Só para ficar confirmado aqui, gravado mais uma vez que, se não tiver investimento, vai paralisar no mês de agosto. Bem, bom dia a todas as pessoas presentes, deputada Lucinha, deputado Lúcio Palmo. Eu tenho algumas poucas perguntas. A primeira é a seguinte, em 2010, quando da celebração do oitavo termo aditivo, me parece, houve a prorrogação antecipada da concessão por mais 25 anos, já que a concessão expiraria no ano de 2023, e com esta prorrogação antecipada, ela passou a viger até 2048. a pergunta é a seguinte, isso foi antes, bem antes, do momento em que a GUME assumiu o controle acionário da concessionária. Isso causa que tipo de reação da GUME hoje? Ter esta concessão projetada até 2048? qual a sua perspectiva, qual o seu sentimento, qual a sua expectativa em relação a uma concessão agora tão longeva? Bom, sobre essa pergunta sobre o prazo do contrato de concessão, quando nós adquirimos a participação da supervia, nós realizamos o que se chama de utilização de vários levantamentos e a verificação da obrigação do contrato, seu direito, e um dos pontos será esse prazo de contrato de concessão. E esse prazo de concessão está renovado até 2048, mas ao mesmo tempo já estava reconhecendo que existe uma cláusula resolutiva, caso concessionária não cumprir sua obrigação de investimento dentro do prazo estabelecido no contrato, o contrato pode encerrar em 2023. E nós estamos em 2023 e como informação pública, a concessionária conseguiu obter a aprovação no seu plano de recuperação jurídica no âmbito de Assembleia de Radicoladores 131 de Maio, que nesse âmbito a concessionária explicou a sua tentativa de reestruturar seu negócio inclusive para viabilizar o repagamento de suas dívidas, contando nesse prazo até 2048, ou seja, considerando a situação atual da companhia hoje, se acontecer rescisando o contrato de concessão de 2023, infelizmente, a companhia não tem a condição de honrar seu compromisso já assumido perante dos seus escritores. Então, é fundamental manter esse prazo até 2048, mas, ao mesmo tempo, é muito importante chegar a um acordo rápido com a Poder Concedente para recuperar essa situação desequilibrada econômico-financeiro da companhia, que é fundamental para recuperar a saúde financeira, para tentar melhorar a qualidade de serviço. Sobre esse acordo com o Poder Concedente, eu queria perguntar primeiro, a própria controladora participa das mesas de negociações ou sua concessionária? Quem está negociando com o Poder Concedente é a companhia, mas nós acompanhamos de bem perto e, inclusive, algumas vezes eu participei junto com o diretor presidente da companhia. Quais são as expectativas da controladora em relação a esse acordo? O que espera do Poder Concedente? Que ações espera do Poder Concedente? Que iniciativas espera que o Poder Concedente adote em relação à concessão? Bom, essa concessão tem muitos temas para ser resolvidos, inclusive questões externas, tais como ruto de cabo, segurança pública e também essa dificuldade financeira. E, para resolver tudo em uma vez, envolve muitas questões complexas. por isso, nosso forte desejo é fechar, assinar esse termo aditivo bem rapidamente para evitar o colapso financeiro. Esse é o nosso desejo mais importante urgente neste momento. Então, se eu entendi bem, as duas preocupações principais dizem respeito à segurança pública, notadamente a questão do furto de cabos e fios, enfim, e a segunda questão, há um aporte financeiro por parte do Poder Concedente para tentar reequilibrar financeiramente a concessão. São as duas grandes expectativas? Esses dois temas são temas muito importantes e relevantes para a companhia. neste momento. Mas é questão de segurança pública, já sabemos que o Estado está enviando maior esforço para reduzir e ajudar a facilitar a operação do dia a dia da concessionária. Então, esse acho que não faz parte do novo acordo porque já é uma responsabilidade e obrigação do Poder Concedente. Então, falando especificamente de próximo termo aditivo, é viabilizar esse aporte financeiro pelo Poder Concedente para a companhia para evitar o colapso financeiro. Em termos de aporte financeiro, qual a expectativa da controladora? Que valor a controladora julga adequado nesse contexto que seja aportado pelo Poder Concedente para tentar reequilibrar as contas da concessionária? Bom, como essa tratativa ainda está na fase de negociação, eu gostaria de evitar falar de número, conteúdo, detalhe. Nós só não temos uma expectativa, uma projeção em linhas gerais? temos sim, mas acho que esse tipo de coisa está resumido, o plano de recuperação judicial da companhia está acesso ao público, do público. Então, eu gostaria de evitar falar nesse momento, mas, de fato, a companhia precisa ter, primeiro, a sua perda de receita devido à pandemia desde março de 2020 é fundamental. Na verdade, esse acordo, a justificativa para um aporte financeiro do poder concedente, a justificativa principal é uma espécie de compensação pelas perdas decorrentes da pandemia? Essa seria a razão principal? Bom, não sei se posso responder para essa pergunta, porque não estou negociando diretamente com o poder concedente. Mas é o que o senhor disse que estava acompanhando bem de perto. Então, estamos perto, mas, ao mesmo tempo, como esse assunto está em andamento e não fechou definitivamente, acho que não é adequado para falar detalhes desse conteúdo do aporte. Para a nossa CPI é muito adequado, porque justamente nós estamos investigando a situação do sistema ferroviário e se não tivermos acesso a certas informações, dificilmente poderíamos colaborar de forma efetiva. Eu pergunto ao doutor Antônio Carlos, a razão principal desse aporte é a compensação das perdas decorrentes da pandemia ou outras razões? Como o senhor Ota comentou, são várias questões, mas a mais urgente e a que é foco desse acordo é realmente a compensação pelas perdas do período do Covid, mesmo que parciais. a GUME, que é controlada pela Mitsui, não é isso? Assumiu exatamente quando? Em que mês de 2019? GUME Brasil, nossa empresa, formalmente fechou essa transação de compra e venda em 28 de maio de 2019. E desde então, qual foi o aporte total de recursos que a controladora fez na concessionária desde então? Aproximadamente R$ 1 bilhão no momento de aquisição de controle em 2019, aproximadamente R$ 800 milhões de aporte capital adicional na companhia foi realizado pela nossa empresa e com isso a Supervia reduziu seu endividamento para recuperar a saúde financeira. Esse é o primeiro passo. E, posteriormente, durante o período de pandemia, nosso GUME Brasil disponibilizou em total R$ 165 milhões para a continuidade de operação da companhia, porque a companhia ainda está deficitária operacionalmente. Por isso, total é R$ 800 mais R$ 165 milhões. Entendi. Eu queria perguntar, presidente, para o subsecretário Alexandre Dayuto, quem está nessa mesa de negociação, que autoridades do Poder Executivo estão nessa mesa de negociação com a concessionária sobre a celebração desse eventual novo tema aditivo? Quais são as autoridades executivas que estão representando o Poder Concedente na mesa? O secretário, bom dia a todos, inicialmente, deputado, todos os presentes, participam da reunião o secretário, participam também os técnicos que estão elaborando as análises do ponto de vista técnico, também jurídico, assessoria jurídica também presente, secretário, chefia, participam também dessas reuniões, e aí, nos debates do ponto de vista do Poder Executivo, todos os pontos são levantados e também depois passam pelo crivo técnico e jurídico para poder ser feita a avaliação e fechamento de minuta, porque aí a instrução vai contar com a nota técnica que corrobora, que traz todos os elementos e também o jurídico que vai fazer a manifestação. Esses são os que têm participado do ponto de vista do governo, do Estado. Quando a gente começou a CPI, estavam em curso tratativas sobre a revisão tarifária que acabaram acontecendo e, na época, a gente descobriu que havia duas representações do gabinete do governador participando da mesa. Nessas tratativas, tem representação do gabinete do governador? Diretamente, a gente tem alguns pontos que são conversados, existe ponte para poder fazer, mas várias das reuniões das quais eu estive foram a essas pessoas, não diretamente com o gabinete do governador, embora haja ponte também constante nesse sentido. E o poder concedente, subsecretário Alexandre, tem alguma projeção do valor desse aporte que viria a ser feito? Tem cálculos sendo projetados? Tem alguma coisa que possa nos dizer a respeito? Deputado, nesse ponto, eu até também compreendo quando foi colocado pelos representantes da investidora e da companhia, os vários itens que estão sendo negociados acabam gerando as leituras de natureza técnica para poder atender à emergência e fazer as composições. Essa é uma razão que é difícil antecipar e colocar um número efetivo, porque a preocupação que tem sido feita, isso eu até disse na outra, quando estávamos falando das reuniões, na outra sessão eu mencionei a preocupação, é de conseguir atender de imediato a necessidade mais urgente e conseguir avançar dentro das outras que também não são menos importantes, mas que possam avançar na sequência. Então, é a dificuldade que há para poder estabelecer um número específico, deputado, aí eu realmente não teria como colocar. Entendo. Eu queria perguntar também ao senhor Otto, não sei se o senhor Antônio Carlos também, quando houve aquele primeiro aporte financeiro da controladora, logo que assumiu o controle acionário da concessão, em 2019, na faixa de 800 milhões de reais, isso reduziu o endividamento da supervia, que na época era cerca de 1.4 bi, para algo em torno de 900 milhões. O endividamento atual qual é? Desculpe, acho que o número que eu me lembro foi a total de, o tamanho total da ativa da companhia era 2 bilhões de reais, e dentro do qual quase 90%, ou seja, 1.8 bi reais era endividamento e o patrimônio líquido era 200 milhões. Então, 90% de dívida e 10% de patrimônio líquido. Então, com o nosso aporte de 800 milhões, esse ficou para metade, metade, 1 bi de patrimônio líquido e 1 bi para o endividamento. De lá para cá o endividamento cresceu? O endividamento hoje está em 1.2 bi total. Por enquanto é isso. Bom dia a todas e a todos. Comentando a deputada presidente Lucinho, deputado Valdeck, relator. Senhor Otter, eu queria ser bastante objetivo. O senhor nos colocou claramente isso já tinha sido dito aqui pelo senhor Antônio Carlos Sanches, que os senhores têm caixa suficiente para chegar operando o sistema de forma muito deficiente até o mês de agosto. Por isso, urge que essas negociações aconteçam no mês de julho e seja gerado um termo aditivo. e se isto não ocorrer sem o termo aditivo, o sistema estará em colapso e em 2023 poderá vir a ser devolvido ao Estado. Correto? O deputado Luiz Paulo. Eu estou tentando sintetizar as suas palavras. o deputado do senhor Luiz Paulo. O deputado teoricamente, se não acontecesse esse aporte, ficaria dessa situação, mas nós não acreditamos que isso vai acontecer, porque estamos bem perto de fechamento de acordo com o poder concedente. eu também acredito, também acredito, visto que nós estamos em 2022, em 2 de outubro tem eleições gerais no país e não compete e não deveria o sistema quebrar nunca, muito menos sob o ponto de vista dos governantes em período eleitoral. Eu também acredito, também acredito, mas, como o que eu desejo é uma solução mais definitiva, então tem aí a possibilidade de desandar tudo de vez em 2023. E é nessa linha, e eu falei isso aqui na reunião passada, deputada Lucinha, que o esforço da nossa CPI foi colocar nos eixos de investimento do governo, na LDO que está aprovada, exatamente com a ótica de 2023, o investimento no transporte metropolitano de passageiros por trem, exatamente diante desse risco que se avizinha. Feita essa questão, e a pergunta que eu vou fazer para o senhor também vale para o nosso Alexandre D'Alto, formalmente o negociador desse termo aditivo, como haveria de ser, é a Secretaria de Transportes, até porque se não for a Secretaria de Transportes, ela perdeu a razão de ser, pode ser Secretaria de qualquer coisa, menos de transporte. O gabinete do governador, os dois técnicos que tiveram aqui, não são a Secretaria de Transportes, são técnicos, um especializado em finanças públicas, e outro, um engenheiro, que eu não sei avaliar a sua competência específica, mas com alguma experiência. A estrutura que tem jurídico, técnico, etc, para fazer essa negociação é a Secretaria de Transportes. O outro lado, o gabinete do governador, é mais para dar um aval nessa negociação. Bom, o que eu não acho ruim, não, eu acho que quanto mais for aberta for essas negociações, melhor. Bom, mas, dito isso, possivelmente, nós teremos um termo aditivo. E por que a supervia perde passageiro a cada dia? Tem diversos motivos. Os dois principais, fora não ficar repetindo o efeito Covid, é a qualidade do serviço prestado, que é ruim, e o baixo poder aditivo da população, que não suporta aumento de tarifa. Se já não suporta de cinco, qual que fará qualquer outro percentual sobre esse valor? Aumentar a tarifa é diminuir o número de passageiros. E colocou o senhor que os senhores imaginavam, lá em 2019, a supervia com 600 mil passageiros por dia, e ao longo de alguns anos, chegar até um milhão. E hoje, salvo erro de memória, o número está na ordem, 350 mil. Não é isso? Dito isso, para a supervia ser viável, essa concessão ser viável, os passageiros têm que voltar para o sistema. Se tem que voltar para o sistema, tem que haver uma substancial melhoria do serviço prestado. não quero que seja nem parecido como é no Japão, mas uma substancial melhoria. Estou falando que eu não quero que seja como seja no Japão, porque eu aconheço a do Japão, não é uma ilação. Bom, dito isso, dito isso, entendo eu, doutor Alexandre, que esse termo aditivo não pode ser unicamente para ir para o caixa da supervia para pagar dívidas de fornecedores. Tem que ter um plano de trabalho bastante bem detalhado para a melhoria da qualidade de serviço. Que eu não vou entrar aqui no mérito qual seja, porque não nos cabe. Faz parte das negociações que a Secretaria de Transporte vai fazer. Mas essa CPI tem uma noção bastante grande do que é necessário ser feito para essa melhoria da qualidade de serviço. Que seja na via permanente, que seja nas estações, que seja na comunicação, que seja na diminuição do intervalo entre trens, que seja no trem direto, como eu gosto de chamar para Santa Cruz. A gente tem perfeita noção do que precisa ser feito. Então, a primeira pergunta que eu coloco, se esse termo aditivo que está sendo negociado é um anexo ao contrato original, se vai ser detalhado esse valor que será repassado a título de quebra do equilíbrio econômico-financeiro. Depreende-se dos que os senhores falaram, que se houve a quebra do equilíbrio econômico-financeiro, o Estado entraria, mas não simplesmente para repassar o recurso, Adalto. Adalto não, Adalto, desculpe. É que daqui a luz incide e eu não... Alexandre. Pronto. Tem que ter esse plano de trabalho visando a melhoria da qualidade de transporte a ser feito. Então, pergunto, é este o foco deste termo aditivo? Pergunta ao senhor Alexandre, pergunta ao senhor, primeiro ao senhor Ota, se o foco é esse. Se é para melhorar a qualidade de serviço prestado que vai ser feito esse termo aditivo? O objetivo final deve ser como é que a companhia poderia atender a expectativa do passageiro para melhorar a qualidade de serviço. Essa agenda permanente é uma missão da concessionária. Mas, para isso, precisa ter muito planejamento como o deputado mesmo falou e a trabalho a ser implementado corretamente. Então, nesse termo aditivo, eu não sei se conseguiria definir tudo isso, mas, com certeza, em parceria entre poder concedente a concessionária, os dois vão trabalhar para atender essa expectativa dos passageiros. Queria ouvir agora o Alexandre, o subsecretário, por favor, doutor Alexandre. deputado Luiz Paulo, conforme foi dito, inclusive, na resposta do representante, senhor Ota, sim, a preocupação é com a qualidade, o aditivo tem sido discutido com o olhar sobre esses pontos todos, inclusive, trazidos aqui na CPI, discutidos quanto às dificuldades para o usuário e os porquês e as demandas que precisam ser enfrentadas para que o usuário tenha uma melhor qualidade no serviço, o intervalo, cada um dos pontos para poder encontrar os investimentos. Então, esse tem sido o ponto que contorna todo o debate para fazer o aditivo e também, inclusive, alcançar o resultado efetivo, o resultado concreto do que se pretende através dos aportes que o Estado está negociando agora com a Supervia. Bom, me pareceu, claro, que tanto o senhor Ota quanto o senhor Alexandre estão aqui afirmando perante a CPI que o termo aditivo terá como foco central a melhoria da qualidade do serviço prestado ao usuário. Diante disso, diante disso, este termo aditivo, evidentemente, vai ter um valor X. Se vai ter um valor X de alguns milhões de reais, eu imagino e desejo que este valor tenha um cronograma. Dinheiro de aplicação sem cronograma vira pó. Um cronograma de ações bastante imediatas. imediatas. Por exemplo, imaginemos, vou chutar aqui um número, que este termo aditivo fosse um número bem baixinho, de 100 milhões de reais, bem baixinho para sistema ferroviário, 100 milhões de reais. Então, teria que dizer 10 milhões para trocar tantos dores 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 5 milhões para trocar tantos quilômetros de trilho. X milhões para fazer a capina limpeza de todo o sistema de drenagem. Y milhões para não ter mais a justificativa que falta cabo para melhorar a qualidade da sinalização. E por aí vai o detalhamento desse dinheiro com o serviço correspondente e o prazo de conclusão. Eu acho que isso que é um cronogama. Eu dei aqui exemplos, eu não estou dizendo que os temas são, eu estou dando exemplo, porque senão não há como acompanhar, senão não há acompanhar, porque, volto a dizer, não pode ser uma transferência de recursos somente para fazer caixa, porque isso estaria fugindo do escopo central do contrato, que a quebra do equilíbrio econômico financeiro pela queda de passageiros, o objetivo desse aporte terá que ser o retorno do passageiro ao sistema. E aí a própria agência também tem responsabilidade sobre isso, doutor Murilo. tanto é que a gente tem cobrado aqui sucessivamente e eu particularmente não sei se já chegou aqui na CPI, pode ter chegado e eu não tenha lido, mas saber qual é o número de passageiros que equilibra de fato o sistema, equilibra sob o ponto de vista dos custos operacionais e depois equilibra sob o ponto de vista do investimento com o retorno de capital. Então, essa é a minha preocupação. E gostaria também, doutor Alexandre, que essa negociação, no momento certo, ela fosse absolutamente transparente. Eu acho, deputada Lucinha, senhora é presidente, que essa CPI deveria receber esta minuta deste termo aditivo, com os valores que seriam alocados, com o seu respectivo cronograma e os valores alocados em quê. Porque eu acho que esse instrumento, senhora deputada, é um instrumento importante para constar no nosso relatório final. Eu acho que a nossa secretária está anotando, nós vamos solicitar através de ofício a Secretaria de Transporte do Estado, a minuta desse termo aditivo, para que nós possamos analisar se os investimentos vão ser alocados justamente para onde é necessário, para a demanda do passagem para ele retornar ao sistema ferroviário. Iremos fazer esse encaminhamento, sim, deputado. Então, eu agradeço, deputada. Eu acho até, senhora deputada, que essa CPI, entre tantas outras questões, ela tem botado luz num tema tão abandonado pelo Estado. O Estado acordou sobre esse problema por causa da CPI, se não estaria dormindo em berço esplêndido até que a coisa explodisse de vez. Explodisse de vez. Então, é necessário, então, que a gente conheça de fato o que poderá vir a ser assinado. Porque os representantes de ambas as partes estão colocando que as negociações estão caminhando, etc., etc., mas não querem falar em números. Compreendo isso tudo. Mas vai ter um determinado momento que essas negociações vão ter que fechar. Eu volto a dizer... Eu volto a dizer, senhor presidente. Termo aditivo tem que ter valor, prazo de investimento, cronograma, destinação do investimento e o objeto central é a melhoria da qualidade do serviço de transporte metropolitano pelos trens. então essa era a questão que eu queria colocar e aí perguntar tanto ao doutor Alexandre quanto ao senhor Oatá se estão conscientes que esse deve ser o objetivo. Sim, sim, deputado. Não tenho dúvida assim. O norte, conforme eu disse anteriormente, é de fato alcançar e de fato concretizar esse investimento de maneira que a melhoria do serviço seja não só sensível, mas seja adequada, seja resposta às necessidades que o sistema já tem apresentado e que a CPI também tem destacado aqui em todas as nossas reuniões anteriores, desde o início. Obrigado, senhor Alexandre. Senhor Ota. Bom, uso desse recurso aportado, a ser aportado pelo Poder Concedente, claro que tem que ter destinado no final melhoria de qualidade de serviço, sem dúvida. Mas tudo que o deputado falou faz sentido, tem que ter detalhamento tal, mas ao mesmo tempo a situação está mudando bem dinamicamente e o nosso relógio está avançando e o nosso tempo limite também está chegando. Então, nesse ponto, só gostaria de destacar mais uma vez, claro que o uso desse recurso financeiro deve ser destinado para a melhoria de qualidade de serviço, sim, mas ao mesmo tempo precisa ser fechado, assinado, bem rapidamente. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Senhora Presidente, eu vou pedir licença à Vossa Excelência para me retirar, que já começou lá a outra reunião e eu já fiz as perguntas que eu deveria fazer, me desculpando, muito obrigado pelas respostas. Obrigada, deputado Luspaulo. Agora vamos ouvir o deputado Valdeck, depois fazer as considerações e fechamos, porque tem essa reunião que também é muito importante em relação a retirada de recursos das universidades federais. Não, voltando aqui a levantar algumas questões, é sobre prazos, queria perguntar ao senhor Ota, que tem dito, como disse já o doutor Antônio Carlos, que as negociações estão, digamos assim, avançando com poder concedente, mas, na hipótese de que isso não estivesse acontecendo, qual seria o limite de tempo para a concessionária suportar? Se não houvesse nenhuma alternativa de diálogo com poder concedente, o senhor acha que a concessionária suportaria até quando? O senhor está falando de rápido, 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 o senhor acha que suportaria até quando? Até final de agosto, a caixa da companhia vai ficar negativa, então, fechamento do acordo bem imediatamente e o primeiro aporte do governo tem que acontecer antes de final de agosto. Subsecretário Alexandre, o governo trabalha com um cronograma para concluir essas tratativas e celebrar o tema aditivo em questão? Tem um cronograma imaginado pelo governo? Deputado Valdeck, nós estamos trabalhando na negociação justamente com a urgência para poder colocar aqui os aportes aconteçam já dentro da primeira necessidade, da necessidade que inclusive o senhor Otto apontou agora e as subsequentes, a forma pela qual o pagamento até tem que sair ou os aportes vão acontecer ainda não estão estabelecidas, mas elas são imediatas já a partir desse período agora, de agosto, já proximamente. Mas a expectativa é celebrar o tema aditivo ainda no mês de julho, talvez? A expectativa é sim, de que agora brevemente, ainda no mês de julho, próximas semanas, é que agora a gente consiga ter concluído a negociação e a perspectiva para os aportes necessários. E aí dentro dessa visão emergencial, dentro do que vai ser atendido na negociação que está em andamento. O senhor sabe dizer qual seria a fonte, são recursos do PAC-PRJ ou de outras fontes? Não sei dizer, não sei dizer agora, nesse momento eu não tenho como informar. Claro. Eu queria fazer uma outra pergunta, presidenta, ao senhor Ota, quando da reestruturação societária, da concessionária, havia informações de que o novo controlador, no caso a GUME, estaria em negociações com o poder concedente para, digamos assim, redefinir o sistema de transporte na região metropolitana do Rio de Janeiro, para evitar, digamos, algum tipo de concorrência com o transporte rodoviário, principalmente, algumas linhas de ônibus são talvez excessivamente longas, enfim, isso avançou, isso teve alguma consequência, isso resultou em algum plano concreto? Resposta é não. Não? Não. Mas, quando nós adquirimos o controle da supervia, realmente nós tivemos várias discussões com o poder concedente para como é que reestruturar o sistema de transporte metropolitana para a forma mais equilibrada. Esse tema nós abordamos, mas, devido à pandemia, essa discussão ficou interrompida e depois não estamos conseguindo dar uma sequência. Eu pergunto ao subsecretário, tem alguma discussão na secretaria nesse momento, nesse sentido, no sentido de fazer uma espécie de redesenho do transporte público na região metropolitana, evitar superposições entre os modais, linhas de ônibus que trafegam muitas delas ou algumas delas pelo menos na mesma extensão, na mesma direção, no sentido que o transporte ferroviário. Tem alguma coisa sendo estudada pela CETRANS nesse momento em relação a esse tema? Microfone, por favor. Quem vem responde? Existem, existem sim, tem estudos, tem um projeto que inclusive está já em fase inicial o CIMU que traz informações abrangentes em relação ao sistema, constantemente também os dados que são recebidos através do boletim que a gente vai recebendo das concessionárias, das prestadoras de serviço quais são os dados e números de transporte. São dados que geram possibilidades de leituras que também a Secretaria está procurando aperfeiçoar, inclusive tecnologicamente para poder fazer cruzamento de informações em relação à origem e destino e qual é o ponto que mais demanda uma atividade de cuidado e outros que já estão mais atendidos e podem ser aperfeiçoados. Então é constante nesse sentido e existem projetos que são voltados para essa finalidade sim, deputado. Eu queria perguntar ao presidente Murilo Leal. A AG Transp tem algum estudo sobre isso? Entre os conselheiros da AG Transp tem um grande especialista em região metropolitana que é o Vicente Loureiro. A AG Transp tem algum estudo nesse sentido de contribuir para redefinir o transporte público na região metropolitana, evitar itinerários quase semelhantes, idênticos entre trens e ônibus. Tem alguma coisa que a AG Transp pense nesse sentido? Bom dia a todos. Deputada Lucinha, presidente, bom dia a todas e todos. Agradecer a oportunidade de participar mais uma vez. Em linhas gerais, não. Não é a principal. A agência não tem a atribuição de gerar políticas públicas. Mas, eventualmente, a gente contribui sempre que é instado a se manifestar. Eu posso dar um exemplo aqui recentemente. Nós recebemos uma decisão judicial de um juiz de primeira instância, salvo engano, do município de Niterói, pedindo para que a gente fizesse alguma avaliação em relação ao impacto do corredor transoceânico na linha de barcas. E a gente deu alguma contribuição dentro dos limites que a gente conseguia. Então, eventualmente, a gente se manifesta, mas não é uma linha de atuação direta da agência. Bem, eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Alexandre. Eu acho que o deputado Luiz Paulo colocou com muita clareza a nossa preocupação, a nossa preocupação, o principal, é o usuário do sistema de trem, que é o passageiro. Essas reuniões, as últimas duas reuniões da CPI, foi colocada tanto para o senhor quanto para o representante da Supervia, que essas discussões estavam avançando. A preocupação da CPI, porque nós temos o nosso prazo para a elaboração do nosso relatório. E, a todo momento, a CPI tenta buscar um entendimento entre a concessionária, no caso a Supervia, e o poder público concedente, no caso o Estado, no sentido de resolver esse grave problema. Hoje, com a chegada aqui do representante da GUME, ficou muito claro que todos os investimentos que porvierem por parte do governo do Estado serão investidos para garantir a melhoria do transporte no sistema, visando principalmente o usuário, não para pagar dívida, e sim para investimento no sistema. Quando fala no sistema, fala nas canaletas, fala no dormente, fala na questão da acessibilidade, enfim, a parte da sinalização, todas essas questões. O senhor, doutor Alexandre, na última audiência, o senhor colocou muito claro aqui, eu fiquei até tranquila, de que as negociações estavam avançando. Mas a cada audiência que se tem aqui na casa, a cada oitiva, que se coloca esse tema em discussão, está sempre em discussão, está sempre avançando, está sempre, está sendo debatido o tema, mas não tem a clareza de que a partir de agosto já tinha sido colocado pelo Antônio Carlos da Supervia, que se não houvesse essas atrativas por parte do governo do Estado, esse após-financeiro, para a Supervia, que o sistema iria paralisar. Então, a preocupação que se tem, e aí o Luiz Paulo já fez essa pergunta, não só o representante da empresa aqui, o Soto, mas a você, Alexandre, de que a responsabilidade está por parte do governo do Estado. Porque a preocupação que todos nós temos é que a cada dia, todas as audiências falam a mesma coisa, entendeu, Alexandre? Todos os audiências, estamos negociando, estamos nas atrativas, só que estamos, não chega a nada de concreto. Quando o deputado Luiz Paulo pede a minuta desse termo aditivo é justamente para que a CPI possa ter também essa visão de o que está sendo realmente discutido e que vai vir a beneficiar o sistema para o sistema não parar. Então, eu queria fazer uma pergunta a você, Alexandre. Quem são as pessoas que participam efetivamente dessas discussões, desse aporte financeiro que o governo do Estado pretende fazer através da Supervia? E por que estou lhe dizendo isso? porque a passagem estava de 5, iria passar para 7, até que a autorização na época da Getrans foi congelada porque a população não aguenta mais o aumento de tarifa. A população empobreceu e ela não tem condição de pagar mais 2 reais de aumento de tarifa. Então, no meu entendimento, já que não houve aumento de tarifa, então que o Estado pode fazer os seus investimentos. E quando eu falo investimento, o próprio Estado tem recursos para isso, correto? o Pacto RJ tem recursos que possa fazer investimento na área da Supervia. Então, gostaria de saber quem é que efetivamente do Valdeck participa dessas discussões porque já estamos aqui há três semanas discutindo e toda vez que se coloca essa questão, três meses, parei a ter errado, três meses discutindo essa questão, a todo momento se coloca a mesma posição para o governo do Estado. Estamos em fase de discussão, elaborando, vendo de perto qual é a necessidade real, o que realmente pode ser feito por parte do Estado de aposto financeiro. Então, gostaria de saber quem são as pessoas que efetivamente, Alexandre, participam. O secretário de Transporte participa, não participa? Sim, participa. A G-Trans participa? A G-Trans também tem conhecimento, mas não está em todas as reuniões. O grupo GUME do seu ato aqui participa? Participou de algumas reuniões também, não em todas, mas também participou. A Supervia participa? Participa. Então, todas as pontas importantes, a Supervia participa, a G-Trans participa, o representante da concessão que é a Supervia participa. Todos esses segmentos já estão há bastante tempo discutindo essa questão. Então, eu queria solicitar a você, Alexandre, que encaminhasse a essa Comissão Parlamentar de Enquete a minuta desse decreto. Todas as pontas estão sentando, estão discutindo, qual é o percentual, qual é o aporte financeiro que vai ser colocado para que o sistema volte a funcionar, para que a própria CPI possa também analisar, porque o que nós queremos é que a Supervia volte a transportar o que transportava no passado, ou até mais, mas com qualidade para o usuário, que a nossa preocupação é o sistema não quebrar para evitar do trabalhador deixar de ter o transporte e ficar a Deus dará. Então, por isso que nós, através dessa CPI, colocou luz a esse tema, é importante que não só os deputados que fazem parte da CPI, como os outros demais deputados que acompanham a casa, todos têm noção exata que o governo do Estado só colocou luz nesse problema a partir do momento que foi instalada a CPI, que até então o sistema estava se deteriorando há mais de um ano e a população que estava pagando o preço de não ter o transporte de qualidade nem a questão da pontualidade. Então, eu queria só nas suas considerações, doutor Alexandre, que você falasse com o senhor secretário para que ele possa encaminhar essa comissão parlamentar de inquérito para que a gente possa ter conhecimento do que é realmente estar sendo preparado em termos elaborados nesse termo aditivo para resolver definitivamente essa questão que aflige a todos nós. Então, eu queria saber do senhor se há possibilidade de ser encaminhado nesse termo aditivo. Conforme até foi colocado logo no pedido, anteriormente, foi elucidado que está em andamento, na verdade, nós não contamos com a possibilidade efetiva de uma minuta nesse instante, mas, exatamente, vai haver o momento em que a minuta vai estar madura, vai haver a condição de contar com dados que possam ser aí debatidos, mas que possam ser... Sim, mas essa negociação já está sendo feita há dois meses. A minha preocupação, não só minha, como a do usuário, do sistema como um todo, que é a população, a massa trabalhadora, é o seguinte, nós já estamos em que dia de julho hoje? 11. 11 de julho. Ficou de ter uma definição sobre essa situação no mês de julho, porque em agosto, a todo momento, foi colocada aqui nessa CPI, que se não tivesse esse ajuste por parte de aposta financeir para o Estado, isso também ia paralisar. Então, enquanto presidente da CPI, os demais membros aqui, nós estamos preocupados com isso, nós já estamos no dia 10 de julho. Quanto tempo mais ainda falta para que esse termo aditivo possa ser elaborado? Porque já está aí se arrastando há algum tempo. Queria dizer também que o Tiago Basile está aqui, que é o nosso defensor público, quer usar a palavra? Eu vou passar a palavra para o nosso doutor Tiago. Então, para finalizar, Alexandre, eu queria que você me respondesse. Se for possível... Opa, pede para fechar aí, por favor. Se for possível, Alexandre, através do secretário de transporte, quando essa minuta pode ser encaminhada para essa comissão parlamentar? Porque hoje é dia 10 de julho, 11 de julho. Nós temos aí mais de, o que? 19 dias para terminar o mês. Provavelmente, nós devemos marcar uma próxima aditiva, até para saber se o termo aditivo chegou ou não, porque a preocupação nossa, Valdeck, é que o prazo está o quê? Está apertado. A corda está esticando, o prazo está apertado. Hoje eu ouvi, por parte do senhor Otto, que se não tiver após-financeiro, o sistema deixa de operar. Então, eu gostaria de ouvir o senhor sobre essa questão do termo aditivo. Deputado, compreendo e compartilho também, nós estamos com a mesma preocupação em relação ao tempo. De fato, eu não tenho a possibilidade e a condição de estabelecer uma data efetiva, mas eu tenho como afirmar a urgência que está impressa na condução das conversas e dos pontos que estão em aberto e estão sendo definidos nesse momento. Então, eu só não consigo, de fato, cravar uma determinada data, mas posso traduzir aqui com tranquilidade o fato de que existem pontos que são avançados para poder finalizar e chegar-se a um termo maduro de negociação e, a partir daí, ter em julho essa definição, conforme eu disse anteriormente. Julho da definição para que afaste-se a preocupação preemente do mês de agosto, como tem sido alertado muito também pela própria CPI, deputado. Eu queria lembrar, deputado Valdek, que o ganho que a CPI teve nesse momento foi colocar luz nesse problema tão grave que existe, em que a população está aflita, com razão, porque o sistema de transporte ferroviário é importante para o trabalhador, porque ele vive do sistema de transporte, ele vive da ferrovia, ele vive do trem. Então, a CPI teve essa oportunidade, está tendo a oportunidade de dar essa, abrir essa discussão, colocar todos os atores na mesa para se tratar dessa situação com muita claridade e rapidez, porque já estamos há três meses, falta mais 19 dias, e essa minuta não chega, não sei em que ponto estão essas negociações, porque nós, enquanto membros do Parlamento, não fazemos parte do Poder Executivo, mas gostaria de deixar bem claro aqui, doutor Eduardo, doutor Alexandre, que daqui a uns 15 dias se for necessário, vamos convocar outra urgência pública, antes do final do mês de julho, para saber em que pé se encontram essas negociações, se elas exigem fato ou só um só, discussões que não estão levando a lugar nenhum, que é essa preocupação que eu tenho. Eu tenho essa preocupação hoje, porque já estamos no dia 11 de julho, em nenhum momento se coloca aqui por parte da Secretaria do Estado que essa minuta desse termo de aditivo já está pronta, que já foi negociado com todas as partes, então, está sendo discutido, só que o prazo está contra o usuário do sistema de transporte, que no caso é o usuário. Então, eu queria deixar isso muito claro, o Valdeque, hoje é dia 11, vamos aguardar mais 15 dias, dia 25, vamos ver aqui no nosso calendário para marcar uma nova audiência, uma oitiva, convocando todos os atores para tentar ver de que forma vai ficar essa situação, que hoje, um ponto positivo foi que hoje voltou o trem expresso, Santa Cruz em dois horários de madrugada, três, quatro, 45, cinco e dez e cinco e quinze, uma coisa assim. Então, já foi a primeira questão que foi abordada lá atrás, que era a volta do espécie Santa Cruz, hoje voltou, funciona só nos horários da madrugada, daqui a 15 dias volta o retorno da central do Brasil para Santa Cruz, hoje, mas só no dia 27 de julho. Minha população está aguardando. Então, doutor Eduardo, eu fico mais uma vez lhe cobrando, lhe solicitando, vou ligar agora para o senhor pessoalmente, vou ligar, se puder, vou pessoalmente conversar com o senhor para ver se as coisas resolvem. Eu comecei, agora começou a acender a luz vermelha. Hoje é dia 11? É claro que o representante da GOMI não vai dizer, não, a situação ainda não está definida, vamos esperar, não vai dizer isso, mas ele está aguardando o governo do estado se posicionar. Mas nós, enquanto a presidência da CPI, estamos preocupados com essa demora toda. Já está três meses nessa discussão. Eu vou passar a palavra para o doutor, pode ir lá, vou passar a palavra para o doutor Tiago Basile, defensor público do Rio de Janeiro. Bom dia, bom dia, bom dia deputado Alucinha, deputado Valdeck, bom dia a todos. Primeiramente, peço desculpa pelo atraso, o Eduardo teve um problema de última hora e me ligou bem em cima. Então, está com Covid, não é? É, estava até indo lá fazer o teste agora para confirmar, o segundo teste, o primeiro parece que já deu. E perdi o começo, então, às vezes, posso ser repetitivo na minha fala em alguns pontos, mas pensando em pontuar algumas coisas, até essa semana, por coincidência, a gente recebeu lá na Defensoria uma intimação de uma ação civil pública de 2010 da Defensoria questionando o sistema de transporte público aqui no Rio, as deficiências e os problemas. E não por coincidência, lendo a inicial novamente, a gente vê que os problemas são muito parecidos desde aquele período, algumas detalhes indiferentes, mas a grosso modo a gente vê que é um problema recorrente crônico aqui no Rio de Janeiro. E quanto à questão do reajuste que foi falado agora, eu gostaria só de lembrar de um ponto que a CPI trouxe uma luz ainda mais para esse problema, mas desde fevereiro esse problema começou quando estava previsto o início do reajuste. E a gente vê se repetir um cenário de 2021, porque em 2021 também havia previsão de um reajuste excessivo, em que foi no primeiro momento suspenso para as negociações entre as partes, e quando chegou mais ou menos em julho a gente teve a notícia de uma hora para outra que ia voltar o preço anterior porque não tinha chegado a um acordo entre as partes. Aí veio uma decisão administrativa da AG Transp suspendendo, então a gente fica apreensivo porque esse cenário se repete e o risco de um, de o que a população não quer, é um serviço deficiente num preço injusto, que já é uma dificuldade hoje, ainda mais com essa previsão de R$ 7,00. Mas quanto ao tema debatido aqui hoje, eu tinha pontuado algumas coisas, quanto à linha expressa já tive a boa notícia de que vai voltar, já voltou alguns horários e vai voltar... Voltou hoje na parte da madrugada, três composições, no dia 27 de julho vai voltar também o circular, o trem, Avenida Central do Brasil, Santa Cruz, na parte da tarde e noite. Esperamos a ampliação dessa linha porque é uma demanda bem recorrente da população e não só aqui na CPI como também na Defensoria. Quanto à GUME, a empresa, vai ser ouvida hoje, não sei se eu vou ser repetitivo das minhas perguntas, mas a gente tinha pontuado algumas perguntas aqui para fazer, se a GUME opera em outros estados e outras cidades aqui no Rio de Janeiro e quais são as dificuldades e as diferenças que foram apuradas nesse período aqui do Rio para outras cidades. E também, se a empresa produz algum componente que é utilizado no trem ou no serviço final, que também já chegou a ser debatido aqui. Então, gostaria de saber se a GUME ou a Mitsui tem algum componente que é utilizado no produto final. Com a palavra o senhor Otto. Bom, primeiro a pergunta, GUME Brasil tem investimento único na Supervia aqui no Rio de Janeiro. Então, nossa empresa não tem outro investimento fora da Supervia, mas, falando a Mitsui, que é o nosso acionista controlador, tem participação minoritária na linha 4 do metrô de São Paulo e também BRT Carioca da Prefeitura do Rio de Janeiro. E segunda pergunta sobre o ramo de negócio do nosso acionista, da componente, não, não temos isso. Está ótimo. Só complementando, então, a Mitsui sendo a controladora, não sei se saberiam responder o representante da GUME, mas, assim, se é apontuada alguma diferença na atividade, algum destaque de diferença ou dificuldade entre a operação em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro, porque a gente sabe que São Paulo também tem alguns problemas, mas aqui os problemas são mais recorrentes, se é destacada alguma diferença nessa atividade. acho que cada sistema tem sua peculiaridade, então não posso fazer uma comparação genérica, mas uma grande diferença é a concessão da supervia é o ano de 1998, 1998, muito antigo, e antes de estabelecimento, criação de lei de PPP, parceria público-privado, ou seja, o que a lei permite, a lei de concessão permite é uma coisa, mas a outra concessão que a Mitsu tem a participação em São Paulo é o PPP, onde tem a melhor definição de responsabilidade de cada parte e também isso permite o pagamento de subsídio do poder concedente para a concessionária. Então, desde o nascimento do negócio, nasceu de forma diferente, então, essa é que é uma grande diferença comparando a nossa concessão da supervia e do São Paulo, a nossa experiência. Ótimo, obrigado. Mais alguma pergunta, doutor? Não, seria isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela presença de todos, nada mais havendo a tratar, gostaria de agradecer para todos, está encerrada a reunião. Provavelmente, a próxima reunião será depois do dia 15 de julho, 20 de julho, 25 de julho, faremos uma nova audiência aqui. Obrigado a todos. você botou três horários? Tenho dois horários. Botou dois horários ou três horários? Não tenho nada. Obrigada. Obrigada. Obrigado.